O homem é atropelado e morto no bairro Fazendinha. A vítima foi arrastada por 50 metros. O motorista, bom, o motorista, deu-lhe no pinote, mas já foi identificado pela polícia e sabe onde ele está? Onde ele está? Enjaulado, lindão. É triste, eu não tenho palavra, mas o que eu estou passando eu não desejo para ninguém. Porque eu pensava que ele enterraiu, não eu enterraia. Uma família inconformada. Um homem de 38 anos foi atropelado e arrastado por cerca de 50 metros. Mais uma vez, tudo por conta de um condutor que após atropelar Ivair Vieira Júnior, fugiu sem prestar socorro à vítima. Porque bateu, não parou, não socorreu. Arrastou 50 metros. Olha o estrago que ele fez no rosto, no corpo do meu filho. Olha, só o bate que ele deu, já não sobrevivia. Mas pelo menos se ele parasse, dava para perdoar. Se ele parasse ali na hora ali, para dar o socorro, mesmo que estivesse morto. Ele poderia pegar, mostrar um bom senso de um cidadão, não de um covarde. Isso ali foi uma covardia. O motorista que atropelou Ivair tem 37 anos, nível superior. Disse aos policiais aqui da Delegacia de Trânsito que estava voltando da casa da namorada quando aconteceu o atropelamento. Com medo, sem saber o que fazer, ele resolveu fugir. A família, além de perder Ivair, ouviu da mãe do motorista que ela estava disposta a pagar pela perda. A mãe dele gritava lá no portão, falava assim É, eu pago, o que eu posso fazer para ajudar vocês? Só faltava falar assim, dou tanto em dinheiro. Só faltava falar isso. Seu mãe, ela falou tudo. Uma vida não tem preço. E chorava, falava assim, qual é o preço que tem? É a vida dele. Seu filho tirou agora, só tem uma coisa. Daí o policial tirou ela dali, mandou ficar lá longe. Ele tem que ser parrado, tem que ser punido. Tem que ter justiça, né? Tem que ter justiça, bêbado, manguaçado. O delegado diz que o motorista admitiu que bebeu antes de dirigir. Olha só. Ele foi conduzido até a nossa unidade policial. Foi preso em flagrante delito pela prática do crime de homicídio qualificado pelo embriaguez. Já que foi feito o exame do bafômetro, a quantia deu 0,22. Também foi preso pelo crime de afastar-se do local do acidente e por omissão de socorro. Durante seu interrogatório, ele confessou que ingeriu bebida alcoólica. Estava em um estabelecimento comercial, mais precisamente em um bar. E lá consumia uma certa quantia em cerveja. Afirmou ainda que no trajeto havia uma pessoa dormindo em meio à via. Ele não visualizou essa pessoa e terminou ocorrendo o atropelamento. Saiu do local e alguns minutos depois retornou. Mas com medo de futuras represálias, terminou deixando o local novamente. Lá por 10 e pouco, quase 11 horas da manhã, ele fez o teste do etilômetro. Algumas horas depois do acidente e mesmo assim constatou-se a embriaguez. O que mostra que ele bebeu bastante, não é legal? O índice que foi constatado é 0,22. Índice suficiente para poder qualificar o homicídio previsto no Código de Trânsito Brasileiro. E pelo transcorrer do tempo, do momento que ocorreu o acidente até a realização do bafomb, acredito que também a quantidade de álcool por litro de álveo lá poderia ter sido bem maior. Será que ele não esperou baixar para depois fazer o teste? A história é sempre a mesma. Mata, foge, medo. Fiquei com medo.